Você usou a chave em algum lugar aí? Que chave? Ué, a chave que você pegou? Eu não peguei chave, eu peguei isso aqui, ó. Não, tô falando... Mas antes de você chegar aí, ó. Não sei, cara. Não lembro mais. Ô, louco. Não me faz pergunta que requer memória. Nesse jogo eu não tenho memória nenhuma. Esse jogo eu só vou, só vou, só vou. É eu, hein? É agora pra onde, chave? É, agora é lá pra princesa cariana, né, mano? Ué, mas não era aqui? Não. Uma rainha que não tem nome de pedregulha, é isso? O que que é isso, pedregulha? Ué, eu tô procurando a donzela pedregulha, a princesa pedregulha. Cariana, cara. Cariana, é. Mas assim, mas não é com ela que você vai ter que falar. É alguma coisa aí que você vai ter que usar essa chave. A chave, não sei o que, que você pegou lá. Ah, é o que eu desejo. Qual o nome da chave que você pegou? Não, eu vou... Hã? Qual o nome da chave que você pegou lá, depois da luta? Qual o nome da chave que você pegou lá? É aquilo, se você não falar, nós vamos continuar aqui até duas da manhã. É chave, pô, chave, chave. Você tem quantas chaves lá? Voltei. Tem chave de pedra, chave ferrujada, pedrilhante da academia, palácio descartada. Ah, abre o baú de tesouro para a princesa cariana. Abre o quê? Abre chave para um baú de tesouro para a princesa cariana. Abre o quê? Baú de tesouro, caralho. Ah, então, o que que a chave tá pedindo? Para eu abrir um baú de tesouro. Eu sei lá, né? Esse é o dom, meu. Cara, esse jogo, velho, na moral, não faz o menor sentido para mim, cara. O menor sentido. Uma chave do tesouro do baú da princesa cariana. Aí, eu tinha que vir aqui, na biblioteca de Raya Lucária. Como é que eu ia deduzir isso, velho? Esse jogo é só para quem tem QI 180 para cima. Sobe, né? Olha o quê? Espera aí, eu te estou latrando. Anel da Lua Sombria. Você lembra do selo? Lembra agora, isso aqui eu lembro. E o selo pediu o quê? Um anel de alguma coisa. Anel de juramento gelado de Rany, a princesa lunar. Um anel, bora vem certa ação. Um anel. Um anel. Um anel. Vai, conclui o que você está dizendo aí, doido. De novo? Olha aí, já até abriu, parece até filme de vampiro, cara. Olha, tem uma gracinha ali na frente. Fantasma. Tem uma graça aqui na frente. Já estou vendo que vai ter luta aqui. Está na cara que vai ter luta aqui. Olha a lua cheia. Lua cheia não, rua minguante, sei lá. É a Rua do Carbão. Deixa eu ver onde é que eu estou. Ah, eu estou naquele lugar. Que lugar? Que eu tinha vindo, mas que eu não tinha. Como assim? Eu nunca tinha vindo aqui. Eu tinha ido na parte de baixo. Ou então eu vim aqui quando não tinha luz nenhuma aqui. Luz. O que é isso? O que é isso? Ah, eu lembro desses bichos. Eu lembro desses bichos. Eles são um saco. Está fora. Olha, eu achei que eu não vim pra cá. Sabe o que eu tenho que estar com eles? Esses bichinhos são chatos. Eu achei que era o inimigo ali. O que eu estou dizendo, eu não vim aqui. Você está com ele na margem ali, se está com ele. É isso? Não, mas você está com ele na margem. Vim aqui, você está com ele na margem. Não tem uma margem ali. Não tem uma margem ali, focus. Não tem uma margem ali. Eu vou sim, é que eu não tivesse mais de novo. E eu não tivesse mais de novo. Vai, vai. Ae, bãozitio, bãozitio. Uma pedra de forja nível 8. Opa, cara, mas só isso? Não é possível. E isso? Será que é pra trás ali? Só se for pra trás ali. Ah, deve ser ali. Lutar contra esses maguinhos aí de caveira é muita coisa? Oh, louco, hein? Tem três horas já que eu tô jogando aqui. Olha só o que que apareceu. Eu vou tirar mais, turno de volta. Não tirei nada dele. Nada, 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 nada. Meu Deus, meu Deus. Essa foi rápida. Mas eu já sei como é que eu vou lutar com esse dragão aí. Ok. É isso que me irritam, dragões. Será que ele já matou, matou nada, é firme forte. Filha da mãe, na hora que eu ia acertar ele, mas que vagabão. Nossa, ele está quase morrendo. O ruim dos summons é que eles tomam vários danos. Meu summons está quase morrendo, infelizmente. Lá para o final do game, eu reparei de usar summons porque eles foram inúteis. Eles tomam cada dano que poderia evitar. Aí tal. Matou meu summons. Pelo menos ele tirou, sei lá, metadinha. Vamos lá. Ai queira? É difícil. É isso aí, amor. Galera, vou dar uma... vou dar uma saída aqui. Beleza. Falou aí, diretor. Valeu. Boa. Valeu, John. Valeu, 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 valeu. Você é na espada. Quem disse? Magia da espada. Mano, mas você não tem coisa pra... Tem isso aqui. Vamos lá, magia da espada 1. Magia da espada 2. Magia da espada... Magia da espada 3. Tô com a sensação de que eu não tô fazendo dano nenhum nele, John. É alguém. Rapaz, não tô fazendo dano nenhum nele, cara. Ué, mas já tiramos já... Bastante até da vida dele? Você tirou. Não, pô. Tamo... Tamo em conjunto aqui, doido. Aí, doido. Bora? Agora eu tirei, agora eu tirei. Então bora, então bora. Agora eu tô tirando. Agora eu tirei muito o Shelby. Eu tirei 3.000 dele agora. É conjunto, cara. Agora eu tirei. Olha lá. Agora foi só 200. Viu? É conjunto. Tudo? 2, Costa. Tira... Como? Tira muito perto. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ah, mas você tinha muito mais que isso. Você tinha provavelmente a receita pra fazer isso aqui, né? Não, pô. Encontrava. Não, mas você tinha muito mais que isso. Eu encontrava. Eu tenho muito ainda. Muito não, né? Tipo, tem uns... Tem uns set aqui. É, vou dar uma paradinha. Nossa, tem um buraco aqui. É. É, tem uma... E dá pra cair ainda. Tem uma... Tem uma acontecendo lá, mano. Deixa eu pegar isso aqui. Tem mais um ali atrás. Aí, outro dia, nós continua. Que agora já tá dando 10 horas e... Daqui a pouco eu já tenho que levantar de novo. Conclua lá, Clique. Desceram um buraco? Sim. Beleza. Não, eu tenho que pegar pra brilhante mesmo. Com minha presinha. Não, eu tenho que pegar pra brilhante mesmo. Não, eu tenho que pegar. Deixa eu ver aqui. Vou dois, por um. Vai ter tudo embaixo. Tenha cuidado com o estrume. Falaram pra eu usar o cavalo aqui. Ah, então vai ter luta aqui. Só que o Shelby tá no meu mundo. Então o Shelby tem que sair do meu mundo pra eu poder usar o meu Summon. O jogo tá até fechado. Ué? Então por que eu não posso usar o Summon? Ah, agora eu posso. Porque não é luta, velho. Falaram pra eu usar o cavalo aqui. Ah, mas eu tô acreditando em um... Nossa, tem uma mulher aqui, cara. Ixi. O que que é isso, velho? Eu acho tão maneiro a imaginação que esses caras têm de visualmente criar coisas que a gente nunca viu. É tão incrível isso. Com este anel eu te disposo. Seremos marido e carne apodrecendo. Caramba, o estado dessa mulher. E ela tem quatro braços. Acabou de pensar uma piada muito. Ah, é você. Então, foi você quem se tornou o Senhor meu Senhor. Talvez eu não tenha me lembrado de você. Eu estou orgulhosa, mas... Você é uma escolha muito melhor. Eu vou agora para o céu do céu. É lá que eu vou encontrar o Senhor meu. Eu pedi a você, viajar o caminho do Senhor. E uma vez que tudo seja feito, nós vamos vermos um outro, uma vez mais. É, então ela virou a noiva dele, mas só depois de... Só depois de que ele virar o Lorde Pristino. Interessante. Deixa eu ver essa espada aqui. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa diferente. É isso, mano. Tem o ferrão do escorpião. Após essa quest aí... Ataques causam sono pesado. Após essa quest aí você liberou um final... Final dela, né? Uhum. Imaginei. Então, daí... Quando você chegar lá no final, você pode escolher, mano. Quer seguir sozinho ou... Quer seguir ao lado dela aí. É, eu vou seguir com ela, né? Esse jogo tira sarro de quem não tem ninguém. Pelo menos eu já garanti uma. Companhia. Imaculado.